Será que este aqui é o novo rei do custo-benefício? Tela grande de 6 polegadas, câmera de 48 megapixels na traseira, USB tipo-C, tem um bom preço. Será que ele será o novo rei do custo-benefício? Hoje é dia de falar de Redmi Note 7. Bora lá? E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje com as nossas impressões até o momento do Redmi Note 7. E agora não é mais Xiaomi Redmi Note 7, porque a marca separou a linha Redmi para uma nova marca, criou uma submarca, digamos assim. Continua sendo Xiaomi, mas agora os produtos da linha Redmi é só Redmi. Redmi by Xiaomi. Redmi. Se você quiser chamar de Redmi, manda ver. Mas eu acho que este daqui pode ser sim o novo rei do custo-benefício, aquele celular que muita gente vai comprar justamente pelo preço e por tudo que ele oferece, obviamente, senão não seria custo-benefício. Seguinte, esse é um aparelho que eu estava muito empolgado para testar, eu estava com muita expectativa dele, justamente por causa das câmeras. Cara, 48 megapixels, como assim? Como que funciona? Vou contar tudo isso para vocês, mas vamos mostrar um pouco mais do aparelho, né? O Redmi Note 7 conta aqui com acabamento em vidro, tá? Então ele tem Gorilla Glass aqui na parte da frente e na parte de trás ele tem uma proteção, mas a Xiaomi não especifica qual é, tá? É um acabamento em vidro, é resistente a riscos, mas não é especificado se é o 5, se é o 3, se é o 4, né? Se é o Gorilla Glass, qualquer um deles aí. Aqui na parte de trás, além das inscrições aqui embaixo, nós temos o sensor biométrico, temos a câmera dupla que é 48 mais 5, eu já vou explicar isso para vocês e tem o flash de LED Dualtone aqui embaixo, tá? Aqui nas saídas aqui embaixo nós temos o USB tipo C, até o Redmi Note 6 Pro era micro USB. Isso é muito bom porque esse carregamento reversível, né? O carregador reversível é muito bom. Você coloca lá e pronto, tem carregamento rápido, tá? De ser compatível com o Quick Charger 4. Isso é bem bacana também. E aqui também tem as saídas de som, tá? Na lateral aqui nós temos os botões, né? Os botões de volume, botão de ligar. Na outra a bandeja híbrida para chip, você tem que escolher entre dois chips de operadora ou um chip mais cartão de memória, tá? E aqui em cima nós temos duas coisas bem legais, mesmo que antigas, mas bem legais. Que é a entrada 3.5mm, a entrada para fone de ouvido e também tem do ladinho dela aqui o sensor infravermelho. Eu acho isso muito bacana que você pode controlar a TV, pode controlar muita coisa que seja compatível com controle remoto, obviamente. Aqui na parte da frente nós temos uma câmera de 13 megapixels que fica aqui nesse Note gotinha ali, então tem um espacinho reservado aqui para ele, né? E uma tela de 6.3 polegadas com altíssima resolução e é uma tela com resolução de 1080x2340 e possui 409 pixels por polegada. Em resumo, dá para falar para vocês que é uma tela muito boa, de uma qualidade muito legal, visto que esse é um aparelho intermediário, um aparelho intermediário, um intermediário premium, digamos assim, pelas configurações dele, por tudo que ele traz e tal. Eu já disse que ele tem aqui o Gorilla Glass 5 como proteção e é uma qualidade de tela muito boa para você jogar, é muito boa para você ver vídeos, para você usar. No dia a dia é uma tela muito boa. No processamento nós temos aqui o Qualcomm Snapdragon 660, 4GB de memória RAM e 64GB de espaço interno. E a GPU que ele tem é Adreno 512. O que que quer dizer isso? Bom, quer dizer que você vai conseguir rodar vários aplicativos ao mesmo tempo, vai conseguir rodar vários jogos pesados com ele. Inclusive, se você quiser um teste de jogos, comenta aí, comenta aí se você quer ver e quais jogos você quer ver rodando aqui, tá? Eu já rodei alguns jogos nele, principalmente Guns of Boom, que é um joguinho de animação, é um joguinho, um FPS que eu curto muito. E joguei nele de boa. E assim, ele é muito rápido para você fazer qualquer tarefa, porque ele tem 4GB de memória RAM. Existem outras variações, tá? Mas ele é 4GB de memória RAM, LPDDR4, cara. Então isso dá um gás, entendeu? Deixa ele mais rápido, deixa mais otimizado. Isso é muito legal. E além dos 64GB que tem aqui, você tem a opção lá de colocar um cartão de memória na bandejinha híbrida que eu falei aqui para vocês, né? Então, dá para você salvar suas fotos num cartão de memória bom aí, para não se incomodar. E também dá para salvar todos os seus jogos na memória interna dele. 64GB já é o mínimo. Pelo menos para mim aqui é o mínimo. Vamos falar das câmeras. Porque as câmeras deste aparelho tem esse hype aí, 48 megapixels. Vamos fazer o seguinte. 48 megapixels, cara. Se você entrar no site da Qualcomm, olhar lá as especificações do Snapdragon 660, ele diz ter suporte a câmeras até 25 megapixels. Então, como carambas ele tem suporte a... Está dizendo aqui 48 megapixels. Isso aqui é marketing, rapaziada. Isso aqui é propaganda. Por quê? A câmera aqui é 12 megapixels. Mas, se você entra lá no modo Pro, tem como você selecionar lá 48 megapixels. E isso é um trabalho de software para tirar mais aproveito das câmeras, né? Então, ele consegue juntar aqui... Digamos, ele junta várias fotos para fazer uma foto mais nítida, com melhor qualidade. E ele consegue, tá? Só que tem uma diferença de tamanho também dos arquivos, né? Se você tira uma foto no modo normal aqui, ela sai com 2, 3 mega de arquivo, de tamanho de arquivo. Sai uma foto boa. Se você entra lá no modo Pro, habilita os 48 megapixels, no caso, você consegue uma foto melhor, um pouco mais nítida, com um pouquinho mais de detalhes. Só que daí ela passa a ter 13, 14 mega de tamanho de arquivo. Entendeu? Então, tem sim 48 megapixels. Tem, depende de você entrar no modo Pro. Então, é meio que uma... É só propaganda, na verdade. É mais propaganda, tá? E assim, essa câmera aqui de 48 megapixels... Aqui na traseira, vocês viram que são duas, né? Uma de 48, outra de 5 megapixels. Essa de 48 tem abertura de 1.8 e consegue fazer fotos muito boas. Eu curti. À noite, ela dá aquela embelezada, ela dá aquela encebada. Eu acho que ela dá aquela encebada nas fotos, sabe? Deixa tudo muito liso, cara. E não é bem assim a paisagem, então fica muito liso em alguns momentos. Mas ele reduz o ruído da foto, mas acaba perdendo em detalhes, tá? Em geral, rapaziada, ele faz fotos muito boas durante o dia e fotos boas à noite, tá? Vamos deixar assim como fotos boas. Eu vou deixar as fotos em tamanho real. O arquivo da foto aqui na descrição. Então, você acessa, confere, comenta o que você achou das fotos, tá? Eu também saí, já dei um rolê para tirar algumas fotos com ele. E eu curti demais os resultados aqui, tá bom? Mas assim, comenta aí. Vejam as fotos e comente o que você acha. Tem um detalhe. Esse aparelho, ele não filma em 4K. Ele filma 1080, ele consegue filmar 30 e 60 fps, mas não filma em 4K. E o processador tem suporte. Por que carambas não colocaram aqui, né? Tem todos esses poréns aqui. No geral, ele filma bem, fotografa bem, mas não filma em 4K. Eu gostaria que filmasse em 4K. E assim, rapaziada, a câmera dele tem muito mais propaganda do que realmente qualidade. É uma câmera ruim? Não, não é ruim. Mas tem muita propaganda envolvida, tá? Mas não vamos esquecer do sistema, senhoras e senhores. Aqui nós temos um aparelho da Xiaomi que tem todo aquele trabalho de sistema da Xiaomi. Nós temos aqui a MIUI Global. Essa é a versão global. A MIUI está na versão 10.2.3 aqui, a versão estável. E temos aqui o Android 9, senhoras e senhores. O Android 9. Android 9. Olha aí, alegria, alegria. Para quem gosta de um sistema atualizado, esse aqui está bem atualizado. E assim, a Xiaomi dá aquela modificada no sistema. A MIUI é uma modificação muito bem feita, na minha opinião. Eu gosto muito. Mas eu gosto principalmente pelas modificações que eu posso fazer, tá? Ela tem bastante recursos, tem muita coisa, mas você encontra personalizações para ela com muita facilidade, como é o caso de temas. Agora mesmo eu estou utilizando um tema e daqui a pouco se eu quiser trocar, eu posso ir lá, mudar. Tem bastante configurações. Eu acho que a MIUI, ela peca só em alguns aspectos, mas o principal é a câmera que tem sempre a mesma coisa. Se eu pegar esse aparelho aqui, pegar o Mi 8, pegar o Pocophone, sei lá, vários aparelhos, ele tem o mesmo sistema de câmera. O software, ele não muda muito de um para o outro. Mas no geral eu gosto muito do sistema da Xiaomi, da MIUI. Eu acho uma modificação muito legal, dá muitas opções para o usuário. Mas vamos para a bateria que é para você saber, será que vai valer a pena, será que ele dura a bateria, com isso aí tudo que ele está falando. Bateria de 4.000 mAh com carregamento rápido dura bastante, tá? Consegue aqui ficar uns dois dias longe da tomada se você não usar muito o aparelho. Ah, eu tenho uso mais intenso, eu quero ficar ali o dia inteiro jogando. Se você pegar assim, ficar muito tempo com o aparelho ligado, uso intenso, umas seis horas com brilho no máximo é tranquilo aqui. Eu consegui fácil isso aqui, seis horas foi de boas aqui, tá? E assim, ele tem carregamento rápido, ele tem suporte ao Quick Charge 4, mas o carregador é vendido separado, tá? E eu já vi algumas pessoas procurando, ah, onde que eu encontro esse carregador? Bom, depende, tem que procurar pelas lojas aí, porque é sacanagem a Xiaomi não mandar o carregador junto, né? Pô, é muita vacalhação. Bom, mas e aí, será que ele é mesmo o novo rei do custo-benefício? Eu falei para vocês, ele tem uma boa tela, ele tem uma boa câmera, uma boa bateria, tá? O processador dele também é muito bom, esta versão aqui tem 4 GB de RAM, mas ele tem outras variáveis, ele também tem outras cores. Mas será que ele é mesmo o novo rei do custo-benefício? Eu acho que ele tem um custo-benefício muito bom, tá? Ele tem boas configurações, tem configurações muito legais e se for olhar para o mercado nacional, nós não temos aparelhos desse tipo, né? Nós não temos aparelhos tão bons por essa faixa de preço, vamos ser sinceros aí, né? Se tiver, por favor, comente aí qual seria o aparelho que você compraria no Brasil ao invés de comprar o Redmi Note 7, tá? Por favor, comente aí que eu acho isso muito importante também. A opinião de vocês é muito importante. Mas assim, rapaziada, os preços dele no Brasil já estão mal. Se você encontra aí na Amazon, por exemplo, que é uma loja bem confiável, por R$ 1.500,00. Tanto que eu vou deixar link aí se você quiser comprar e tal. E já está no Brasil, isso é bem bacana. Mas lá fora você consegue na faixa de mil, mil e poucos reais, você pode comprar ele aí no AliExpress, no Good, na Gearbest, se você encontrar com frete bacana e ele sai com um custo-benefício muito bom. Eu acho que ele tem tudo para ser um ótimo aparelho, para ter um ótimo custo-benefício e vai ter muita gente comprando ele justamente por causa do preço, por causa desse lance da câmera de 48 megapixels. Então, compartilha esse vídeo para que outras pessoas vejam, não é bem assim esse lance dos 48 megapixels. Tem, tem como ter fotos com a qualidade, com o tamanho de 48 megapixels. Mas não é bem isso, tá? Então, toma cuidado aí e veja esse vídeo com calma, presta atenção em todos os detalhes. Ficou alguma dúvida? Comenta aí que eu vou tentar responder em um outro vídeo. Se você quiser ver um vídeo de teste de jogos, comenta aí também. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha aí com seus amigos e, claro, se inscreva aqui no Geek Antenado, que tem vídeo novo quase todos os dias. Quase todos os dias. Mas se liga aí que tem muita novidade vindo aí. Valeu, galera! É nóis! Espero que tenha curtido aí, hein?